Luiz, é o seguinte, aproveitando que você, sua competência no assunto, aproveitando que você realmente é um expert no assunto, temos dois casais aqui no programa, Léo Lins e Murilo Couto. Não, não, os dois não são um casal. Não, não são um casal. Ah, que susto agora, eu tomei um susto pra poder resolver. O Léo Lins... Que também não teria problema nenhum. Nenhum, jamais, jamais, jamais. Nesse caso teria, porque quem vai querer alguma coisa com o Murilo e com o Léo são duas pessoas horrendas, mas não teria problema nenhum. Mas o Léo Lins é casado e o Murilo também. E eles têm alguns problemas no relacionamento. Quando soubemos que você viria aqui, eu pedi pras respectivas senhora Lins e senhora Couto vir aqui. Que ótimo. Você pode intermediar ali alguma coisa? Você pode dar uma sondada se tem acontecendo alguma coisa? Claro, por favor, eu faço questão disso. Bacana, que entre o casal Lins e o casal Couto, por favor. Vamos lá? Uau. Bacana, muito bem. Uau. Estamos aqui, esse aqui é o casal Lins, casal Couto. Muito bem. Bom, eu acho que vocês têm que... Esse é o momento de relaxar. De vocês poderem resolver realmente o problema de vocês. Vocês têm que entender que é a reclamação das mulheres de vocês. Tá bom, tá bom. Elas estão vendo, assim, o problema que tem na relação de vocês, elas vão relatar aqui pra gente. E vocês têm que melhorar isso. Tá. Bacana. Vocês concordam? Apresentando? Sim, sim. Apresentando Jack Lins. Isso. E Martina Fulho. Grande Jack. Jack Martina. Bom, vamos lá, vamos ver quais são os problemas aí. Pode conduzir, Luiz. Como que é lá no programa? Olha, normalmente a gente faz as perguntas, a gente tem que saber, né? O público tem que entender quais são as reclamações das mulheres. Ele não corta as unhas do pé e dorme de boca aberta. Temos foto, a Jack mandou sem o Léo saber pra gente essas fotos. Olha, ele dorme de boca aberta. São várias as provas, hein, Danilo? Isso é ruim, dormir de boca aberta. Que legal. Ele dorme no avião, ele dorme assim, quase engolindo as pessoas. Tem uma outra informação que a Jack mandou a foto, quem não sabe, ele dorme com pijama de idoso também. Tá aí, ó. A Jack mandou a pijama de idoso. Mas tem cinco anos vai ser daí. E com um cinho, né? Com um cinho. Eu também tenho um do Batman, que não é de idoso. Esse do Batman, eu acho esse de muito bom gosto, modéstia à parte. Mas esse outro detalhe aqui, que eu tô vendo aqui, isso daqui é bem estranho, né? Ah, é. Isso é difícil, né? A Jack, Jaqueline Muniz, ela coloca aqui que o Léo é mão de vaca. Usa metrô e hostel em viagens. É, albergue, albergue. Hostel. Ah, desculpa. Eu não sei falar importado. Eu tava muito importado no negócio. É, exato. É, albergue. O Léo é muito mão de vaca. Não, você sabe que ele gosta de ficar em albergue. Bom, eu acho legal a vibe do albergue. Tem um monte de gente, você faz amizade. Qual o problema em fazer amizade? O problema é que a gente é um casal e a gente tem que ficar num hostel com 60 pessoas no mesmo quarto. Esse é o problema. Com 60 pessoas? Eu acho legal o voyeurismo, as pessoas olhando. Qual o problema? Eu não acho. E aí tem que comer fast food pra poder economizar. O Léo é vegetariano, ele viaja e come cheeseburger só pra economizar. E é vegetariano. Mentira. Mentira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ele é vegetariano e viaja e come aquele cheeseburger do McDonald's que é um dólar só pra economizar. A gente tem que dividir a comida. A gente pede uma e divide. Você fala que come pouco. É verdade. É verdade isso? Não, não é. E dormiu na estação de trem pra não pagar hotel também, não foi, Jai? Sim. Foi só uma vez. Mas foi uma, né? Sim. Foi só uma vez. Obrigada, Murilo. De nada. O que você pode fazer pra ajudar a você mesmo e a sua esposa? Eu tô acompanhando essa crise da economia brasileira. A crise melhorando, eu acho que dá pra melhorar junto. Mas na última, eu confesso, já dormi na estação de trem? Já, já dormi na estação de trem. Vou pra hostel? Vou pra hostel. Mas na última viagem, ela reclamou, a gente começou, falei, não, então beleza, vamos pra um lugar mais legal. E aí a gente pegou um hostel só com mais duas pessoas no quarto. Ah, a Martina tem mais alguma internação? Desculpa eu meter minha colher torta, mas se o Léo parasse de levar ela, por exemplo, economizava mais e evitava a briga. Ponto para o time masculino. A Martina tem mais... Você viu que o time masculino sempre se une pra poder se depender, entendeu, Murilo? Você sentia isso lá no programa, que os maridos entendiam os problemas dos outros e formava a panelinha dos homens com as esposas? Claro, pra poder se defender. Martina, antes de terminar, tem mais alguma reclamação? Ah, tenho várias, né? Ah, que diz que o Murilo é muito esquecido. Cheguei hoje no SBT e todo mundo falou que ele esqueceu semana passada a chave do carro, não sei o que, a pergunta que ele mais me faz é cadê? Tipo, sei lá, né? Esse negócio... Amigo, ela não é o Google. Ela não é o Google. Não é ela que tem que saber. Não, ela não tem que saber. É você que tem que saber das suas coisas. Você não acha? Eu não sei, né? Aí... Aí eu vou saber. Aí tem duas pessoas na casa, uma não sabe, eu pergunto pra outra, né? Aqui, 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 aqui ele reclama. Ela reclama que ele cutuca os dentes com palito e canudo. Como é que é isso? Me irrita muito, porque a gente tá no restaurante, logo depois que ele come, ele sempre procura um palito, mas várias vezes não tem o palito. Aí ele pega o canudinho aqui, começa assim. E ele vai ao detalhe, vai em todos, assim. É. E ainda pergunta, aonde que tá sujo? Ele pergunta, aonde tá sujo? Não, ainda bem que não, porque na sua hora eu já quero me esconder, né? E aí ele come de boca aberta, porque, né? É toda uma... Tem solução? Martina, desculpa, pelo menos o Murilo tá limpando os dentes e o Léo que não escova. Ô, vô! Ô, ai! Ai! Ô, que é isso? Não, tem isso. Ai, 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 isso. É o programa... É o programa da mentira. É, o que é isso? Não, fake show. Eu tenho que ficar lembrando. Você não escova os dentes? Escovo, cara. Claro que escovo. Dá uma bafada aí. Agora? É. Você é bem bonito. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá uma bafada, dá uma bafada, dá uma bafada. Tem solução, Luiz? A solução pro palito, a solução pra higiene pessoal? Isso, isso tem. Enfim, esses casais, você vê aqui, qual o diagnóstico? Eles passarão bastante tempo junto? Ou já estão na curva ali, já... Ou a gente tem que aproveitar ver esses casais agora que já, já, já era? Não, eles ainda têm chance. Vejo, vejo que tem uma grande conexão. Você vê pelo sorriso da esposa. Ele é um humorista, deve alegrar a casa, como você também. É, mas eu não vejo mais muita chance hoje, não. Ok. Você acha que na próxima temporada o casal Lins pode estar lá na Escola para Maridos? Eu acho que eu gostaria muito que vocês pudessem participar e iria realmente transformar a vida de vocês. Principalmente nesses esquisitos da unha. Peraí, peraí, Luiz, calma aí. Do hálito. O hálito eu escovei. Isso, do esquecimento. Ah, esse é droga, velho. Caso do Murilo. Ah, mas aí, né? Olha, vai ter uma inscrição especial para vocês. Fechado? Fechado. Vamos botar eles lá. Legal.